Muito bem, aqui fala Adriano Godinho, professor da Universidade Federal da Paraíba e a convite do Portal Juristas, eu tenho a satisfação enorme de apresentar um tema muito importante, muito interessante e muito em voga hoje, que diz respeito à herança digital, ao patrimônio virtual e à transmissão desse patrimônio pela via sucessória, pela via editária, portanto, bem, tradicionalmente, quando nós pensamos em sucessão de bens, quando nós pensamos em transmissão hereditária, tem-se logo em mente a transmissão do patrimônio tradicional, do patrimônio composto por bens materiais, sejam eles bens imóveis, como por exemplo, casas, terrenos, apartamentos e por aí vamos, sejam eventualmente bens móveis, como automóveis, por exemplo, e eventualmente, claro, a transmissão de riquezas, de dinheiro, de investimentos, mas cada vez mais a sociedade vai se informatizando e, portanto, cada vez mais o nosso patrimônio vai se tornando virtual, ou seja, um patrimônio composto por uma série de bens imateriais, bens digitais e que, outrora, não desafiavam uma percepção mais acusada a respeito da possibilidade de sua transmissão, porque não era corriqueiro que seres humanos tivessem o seu patrimônio composto essencialmente por bens dessa natureza. A grande questão que se coloca é de que modo é possível transmitir por herança bens de conteúdo digital. Os chamados bens digitais, esse patrimônio virtual é, evidentemente, muitas vezes, mensurável economicamente e, em razão disso, portanto, é perfeitamente possível a sua transmissão, pelo menos em algumas circunstâncias. Então nós podemos, e na verdade devemos, nesse caso, em primeiro lugar, classificar esses bens em algumas categorias essenciais, na medida em que cada uma delas pode desafiar a aplicação de regras distintas. No primeiro momento, nós podemos dizer que existem bens digitais de conteúdo eminentemente patrimonial. Isto é, patrimônio virtual que pode e deve ser medido economicamente e que não desafia nenhuma percepção na medida existencial de seres humanos. É o caso, por exemplo, das criptomoedas, de bitcoins, muito especialmente, em que, evidentemente, se uma pessoa falece e é titular de bitcoins ou de outras criptomoedas, esses bens digitais são plenamente transmissíveis por herança. Isto é, os herdeiros da pessoa falecida receberão esses bitcoins na medida em que eles se revestem de um caráter eminentemente econômico patrimonial. O mesmo se dirá, portanto, em relação a bilhas aéreas. Uma vez falecendo seu titular, esses bens são plenamente transmissíveis. Não há, em relação a isso, portanto, nenhum tipo de crítica ou nenhum tipo de aspecto muito problemático. A transmissão aí se dá, como sempre se deu, em se tratando de bens de conteúdo econômico. De outro lado, e aí é que começa realmente a se discutir com mais ênfase a matéria, nós temos determinados bens digitais de conteúdo personalíssimo, de teor existencial. São fotografias, são vídeos, são perfis ou contas em redes sociais que, evidentemente, têm no seu bojo um caráter personalíssimo, na medida em que são projeções de direitos da personalidade. São projeções da existência e da essência da pessoa humana. São projeções de direitos como nome, imagem, eventualmente privacidade. E aí a grande questão que se coloca é, seria viável transmitir esses bens? Será que contas ou perfis em redes sociais podem, eventualmente, ser transmitidos e, portanto, herdados pelos sucessores da pessoa falecida? Já há discussões, um tanto quanto problemáticas, não só no Brasil, mas mundo afora, referentes, por exemplo, a possibilidade de familiares, de herdeiros do falecido, assumirem a gestão de suas contas em perfis de redes sociais, como, por exemplo, o Facebook. A grande questão que se coloca aí é que alguns desses bens de cunho existencial também se revestem de um caráter de patrimonialidade. Então, são bens virtuais que nós podemos qualificar como híbridos, como, por exemplo, os perfis monetizados em redes sociais. Aí, sobretudo, nós diremos, bem, há um caráter existencial, mas há também um caráter patrimonial, há a exploração econômica desses perfis. A grande questão que se coloca é, o que está em xeque não é apenas a transmissão de interesses de cunho econômico, é que há aí envolvidos determinados caracteres, determinados aspectos da personalidade do falecido. São direitos personalíssimos que, segundo o artigo 11 do Código Civil, são intransmissíveis. Veja-se, de fato, que o artigo 11 do Código Civil prevê que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade, ao nome de outros tantos, são intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, o problema que se coloca é, afinal, seria possível que os herdeiros reivindicassem em juízo a assunção desses bens, a gestão dessas contas, desses perfis digitais? Em tese, seria viável essa transmissão sucessória, na medida em que ela, pelo menos até certo ponto, compõe também o patrimônio da pessoa falecida. Nesse momento, surge a importância do consentimento da pessoa em vida, no sentido de determinar se e de que modo ela pretende que esses bens digitais sejam transmissíveis a seus herdeiros. Inclusive, hoje, as próprias redes sociais, as próprias empresas de internet, já contém, de certa forma, o espaço para que a pessoa, em vida, realize essa manifestação. Por exemplo, no caso do Facebook, se admite que o titular da conta já determine quem sejam as pessoas que farão a gestão desse espaço virtual quando dá morte do seu titular. É importante, portanto, dar espaço cada vez maior à lógica do consentimento, porque isso, primeiro, elimina controvérsias e, segundo, atende ao melhor interesse do próprio titular do direito. Será ele, portanto, a dizer, se lhe é conveniente ou não, que haja a transmissão desses espaços virtuais, dessas contas, desses perfis, em especial, em redes sociais. Daí se falar, portanto, hoje, na existência de um testamento virtual, em que a pessoa lega a terceiros bens do seu patrimônio digital, que podem ter conteúdo patrimonial e, ao mesmo tempo, conteúdo também existencial. E, por fim, cabe uma última discussão relativa ao tema. É que, mesmo que haja a transmissão da possibilidade de se acessar e digerir contas ou perfis em redes sociais de uma pessoa falecida, haverá sempre aí, ou potencialmente sempre aí, um caráter dúplice nessas contas. Imaginemos um perfil na rede Facebook. Esse perfil, em relação a todo e qualquer indivíduo, contempla um espaço de publicidade e um espaço de privacidade. O espaço de publicidade diz respeito àquilo que a pessoa posta, àquilo que ela publiciza, inclusive para livre acesso a terceiros, aos seus amigos, ou, eventualmente, até, a depender do filtro que o titular coloca nessa rede, em relação a terceiros, que não mantenham nenhum tipo de relação afetiva com o titular da conta. Esse é o espaço público. Estas são as informações que o indivíduo decide compartilhar com terceiros, com a sociedade. Por outro lado, no próprio Facebook, que o mesmo se diz em relação ao Instagram, por exemplo, há um espaço para a troca de mensagens privativas. E aí a questão que se coloca é, se nós permitirmos a livre transmissão do acesso a essas redes, do acesso a esses perfis por terceiros, pelos herdeiros, nós teremos aí um potencial conflito com direitos da personalidade de outras pessoas que trocavam mensagens com o falecido, claro, enquanto ele estava em vida. Imaginemos, por exemplo, que os herdeiros do falecido tenham acesso a todos os diálogos, a todas as conversas que foram mantidas em caráter privativo, nas mensagens eletrônicas, no Instagram ou no Facebook. O resultado disso seria, essas pessoas estariam se intrometendo não apenas na vida privada do próprio falecido, mas também de terceiros. E foi, inclusive, o que ocorreu nos Estados Unidos, quando, em juízo, se disputou a possibilidade da gestão de uma conta no Facebook de uma pessoa falecida, autorizou-se que houvesse o acesso à conta pelos herdeiros e os herdeiros passaram a ter acesso também às mensagens privativas que a pessoa falecida trocava ao longo de sua vida com terceiros. E, então, numa dessas mensagens privativas, havia ali a confissão de um amigo muito próximo em que ele revelava àquele seu colega agora falecido que ele era homossexual. Então, a família passa a ter acesso ao teor de uma confissão muito íntima realizada por um terceiro em relação àquela pessoa. Veja-se, portanto, que o acesso a essas redes, que o acesso a esses perfis, pode representar não apenas a intromissão em relação a direitos da personalidade do próprio falecido, do titular da conta, como, eventualmente, pode colocar em xeque direitos da personalidade de terceiros, que nada tem que ver com a transmissão sucessória desses bens digitais. Enfim, em apertadíssima síntese, esses são alguns dos elementos mais relevantes da matéria. Cada vez mais, em juízo e fora dele, haverá discussão sobre a transmissão de bens digitais, repito, na medida em que cada vez mais o patrimônio de seres humanos é composto por bens imateriais, por bens digitais, e, portanto, a sua transmissão sucessória será cada vez mais discutida, doutrinária e também jurisprudencialmente. É isso. Me despeço. Espero ter deixado a contribuição significativa ou algo significativa para o Portal Juristas. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam essa transmissão até aqui. Muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam essa transmissão.